Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauber Lab e hoje eu vou ensinar como instalar a Deluge. Mas peraí, não vai ser somente o Deluge, eu vou ensinar como instalar uma imagem do Deluge OpenVPN. Porque é um pouco interessante utilizar isso. Peraí, até o momento eu não expliquei o que é o Deluge, então tá. Ok, vamos lá. Até agora eu já ensinei como instalar a Transmission e eu ensinei como instalar o Kibit Torrent. O Deluge é a próxima opção. Se vocês acompanharem meu vídeo, vocês sabem do que se trata. Exatamente, mais um programa para fazer Download Torrent. Esse programa foi um pedido dos inscritos, eu nunca utilizei antes, mas tem uma interface bonita. Então vale a pena você conferir isso. Como sempre, primeira coisa, já deixe seu like, porque isso ajuda o canal também. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho, deixe os comentários com sugestões dos próximos vídeos. Mais cedo ou mais tarde eu vou tentar fazer esse vídeo, às vezes pode demorar um pouquinho mais tempo ou menos tempo, mas no final das contas eu vou tentar fazer esse vídeo. E vamos lá que eu vou ensinar como instalar esse Deluge. Vem comigo. Então, como sempre, a primeira coisa que nós vamos fazer é vamos entrar no site Deluge. Por quê? Por causa que é interessante você entrar no site oficial do aplicativo para você ter uma ideia do que esse aplicativo é capaz e como que ele funciona. Aqui no site Deluxe ele já fala que tem uma opção para Linux, Mac e Windows. Então tem praticamente todo o sistema operacional que você queira instalar. Ele também fala que é totalmente encriptado, acesso pelo WebUI, plugins e muitas outras opções. Aqui se você vir na parte de download, aqui na parte de download ele já fala um pouco dos tipos de download, então ele pode instalar em Ubuntu, Derby, Android, FedEx e assim por diante, várias outras opções. Se nós vir na parte de plugins, ele fala um pouco dos plugins que você pode, auto-add, blocklist e assim por diante, e alguns plugins terceira pessoa. E alguns que não são atualizados há muito tempo, então não é muito interessante usar eles, mas mesmo assim, se você quiser utilizar essa parte de plugins que já são inclusos, vale a pena conferir. Então tá, até agora nós verificamos o site e algumas informações de plugins. Agora nós vamos definir a imagem que nós vamos utilizar. A primeira imagem que eu tentei instalar foi a imagem Linux Server Deluxe. Porém, essa imagem não tem a opção de OpenVPN, e como eu gosto de manter uma VPN intermediando esse tráfego de download, então eu fiz a escolha de uma outra imagem. A imagem que eu instalei foi essa aqui, não me pergunte para ler esse primeiro nome que eu não tenho mesmo, não sei como ler. E dei Deluxe, Docker Deluxe OpenVPN. Então nós vamos vir aqui e vamos olhar um pouco as informações do site. A primeira informação que ele dá é que foi baixado mais de 1.9 milhões, então quer dizer que teve várias pessoas que testaram essa imagem e não teve muito problema. Outra coisa, para a instalação dessa imagem vamos ter que utilizar o Docker Run, então aqui que está o comando Docker Run, mas antes da gente começar a fazer essa instalação pelo Docker Run, nós vamos ler um pouco das informações. Nando aqui, ele fala que nós vamos ter que utilizar na parte de Environmental, a parte de OpenVPN Provider, OpenVPN User, OpenVPN Password. Se a gente descer mais um pouco, na parte de Support Providers, então tem a lista de providers que ele suporta. No meu caso, eu que já tenho o NorthernVPN, eu vou usar o NorthernVPN, porém se você quiser utilizar qualquer outra dessas VPNs, vai funcionar tranquilamente, mas no meu caso eu já tenho, então eu vou usar o que eu sempre uso. A gente vai descer mais um pouco, então ele fala na parte Provider o que vai precisar fazer a configuração. Então Provider, Username, o teu usuário e tua senha. E aí a gente vai descer um pouco na parte Configuração, que ele comenta aqui, vai ser o VPN ou o IP da VPN que você quer acessar. No meu caso, eu vou entrar no site do NorthernVPN e ver a VPN recomendada. Cada provedor VPN vai ter algumas informações específicas, mas eu vou ensinar para o NorthernVPN e o resto vai ser tranquilo. Agora nós descemos mais um pouco. Ele fala sobre P.O.ID e P.J.D. Fácil de obter. E beleza, nós verificamos todas as informações da página. Como sempre, eu vou abrir o Notepad++, porque eu gosto de utilizar esse programa para fazer a configuração da minha imagem. No Notepad++ eu vou colar a minha imagem e eu tenho as informações aqui. Então o que nós vamos precisar é editar. Nós vamos vir aqui, Cap Admin Net, não precisa editar. Isso aqui vai ser relacionado na questão de acesso ao administrador. Então é interessante você deixar isso. Device, vamos deixar a mesma informação. Restart and Last Stop, não precisamos deletar nada. Aqui, a pasta de configuração. Então nós vamos direcionar a pasta de configuração. Você tem duas opções. A primeira é você criar um volume, configuração do Delugue e salvar dentro desse volume. Ou a segunda opção é você direcionar no seu Share Folder, onde você quer salvar todas as pastas de configuração. No meu caso, eu vou fazer essa segunda opção. Então, para localizar o meu caminho absoluto, eu vou ter que vir aqui na página do OpenMediaVal. Na página do OpenMediaVal, eu vou vir na parte de Share Folders. E eu vou salvar na minha pasta DockerPP. Então eu vou utilizar esse caminho absoluto. Se por acaso você é novo no canal e não sabe como localizar o caminho absoluto, é simples. Você no OpenMediaVal, você vai vir nessa setinha, coluna, e vai ativar essa parte de Absolute Path. Então, com o Absolute Path, nós vamos colocar em Inspecionar e vamos copiar esse caminho. Aqui nós vamos voltar no nosso Notepad e eu vou copiar esse caminho. E vou substituir para a barra de Delugue, o mesmo nome. No meu caso, eu vou abrir o OpenMediaVal de volta e vou localizar a minha pasta de data, onde eu deixo o meu download. Eu vim aqui e vou copiar essa informação. Tendo copiado o meu caminho absoluto, agora eu vou voltar no meu Notepad++ e vou colar aqui para editar ele. É esse aqui o meu caminho absoluto. E dentro dela eu vou fazer uma pasta chamada Delugue Download. Agora, essa parte de Time Zone eu vou deixar exatamente a mesma, não preciso modificar isso. PYD e PYD. Como que eu consigo descobrir o meu PYD e o meu PYD? Para quem já assistiu esse vídeo vai falar, é fácil, entra no put e coloca ID e usuário que você criou. É, exatamente isso. Mas tem algumas pessoas que não tem certeza como que é a questão do usuário ou se tem o usuário criado ou não. Então, nós vamos voltar primeiro no OpenVPN para ver o nosso nome do meu usuário, que já foi criado, lógico. Aqui no meu OpenVPN, eu vou vir aqui na parte de User. Aqui na parte de User, meu usuário que já foi criado é o usuário CyberLab. Então, eu vou colocar ID e esse nome do usuário. Inicialmente, você vai ter que criar esse usuário. Após isso, você vai conseguir descobrir o ID desse usuário. Caso contrário, se não tem nenhum usuário criado, não consegue descobrir a ID de nenhum usuário, né? Meio lógico. Mas, mesmo assim, nós vamos voltar aqui no PYD e vou colocar ID CyberLab. E eu já descobri que meu UID vai ser 1000, meu GID vai ser 100. Então, nós vamos utilizar essa informação. Vou voltar no nosso Notepad++ e vou me digitar para 1000 e 100. UserMask722, nós podemos deixar exatamente a mesma máscara, nós só tiramos as aspas. TimeZone, eu vou colocar onde que é a minha localização. Então, vai ser Brasil. OpenVPN Provider. Como eu falei, no meu caso, eu vou usar o NordVPN. Então, eu vou ter que trocar para NordVPN. Se você não sabe como que é escrito o nome da sua VPN no OpenVPN, então, nós vamos ter que entrar no nosso site e voltar do BigLook OpenVPN. E vamos localizar o nome da nossa VPN. No meu caso, eu estou usando o NordVPN. Eu vou simplesmente copiar essa informação de NordVPN. Voltar no meu Notepad++ e vou colar essa informação. Beleza. Agora, a parte de configuração. Como eu falei, cada provedor de VPN vai ser um tipo de configuração diferente. No meu caso, eu vou ensinar como fazer essa configuração baseada no NordVPN. E depois disso, você pode fazer os mesmos procedimentos para a sua VPN específica. Então, para isso, nós vamos entrar no site do NordVPN. Vou tentar deixar o link na descrição, se vocês não conhecem. Vou tentar deixar o link na descrição para facilitar um pouco o processo. Mesmo assim, se você procurar para o teu provedor, ele vai ter um link diferente. Aqui no site do NordVPN, ele já aparece a sugestão de Provider. No meu caso, apareceu o BR77. Como eu estou utilizando essa VPN para download torrent, então eu vou ter que direcionar para P2P. Vou vir em Show Advanced Options. Vou selecionar P2P. Protocolo. Não preciso definir isso, mas pelo menos P2P, que é o principal. Ele vai aparecer br80.norvpn.com. Vou copiar essa informação. Voltar aqui e vou substituir minha informação. Tendo substituir essa informação, nós vamos agora substituir o nosso usuário. Esse usuário e essa senha vai ter que ser exatamente a mesma que você tem criado o teu NordVPN ou teu provedor de VPN. Caso contrário, não vai funcionar. No meu caso, eu só coloquei como exemplo. Antes de eu rolar essa imagem, eu vou trocar isso para funcionar perfeitamente no meu caso. Agora, a questão de Local Network. Então, eu vou ter que substituir para o meu Network Local. No meu caso, o meu Network vai começar 192.168.1.1, que é o IP do meu roteador. Então, eu vou ter que substituir ele. Como o meu Network funciona entre 1 até 254, então não é 16, então vai ser 24 o meu terminal. Se vocês não sabem como definir isso, vocês podem me perguntar que talvez eu monto um vídeo mais para frente. Mas só se tiver mais perguntas sobre isso. Caso contrário, tente seguir esses mesmos passos. Tendo isso, nós sabemos que a porta que nós vamos estar utilizando vai ser a porta 8.1.1.2. E a imagem que nós vamos fazer o download vai ser essa. Se por acaso você for instalar esse Docker Run e tiver uma imagem que não tem nada a ver com a imagem que você está instalando, pergunte, verifique, certifique que tem alguma coisa correta, entendeu? Mesmo assim, normalmente não tem problema. Eles deixam a imagem correta. Tendo isso, nós vamos copiar toda essa configuração que nós criamos. E nós vamos abrir o nosso Pio TTY e nós vamos rodar essa imagem. Ele vai demorar alguns minutinhos porque ele vai fazer o download dessa imagem e vai fazer a instalação dela. Então, nós voltamos daqui um minuto. Como que eu sei que essa imagem está funcionando e está rodando com sucesso? É simples. Nós vamos ter que abrir o nosso Portrait. Nós vamos vir na parte de Container. Aqui na parte de Container, ele apareceu o nome da nossa imagem e a imagem apareceu como Health. Então, ele deve estar funcionando com sucesso. Então, nós vamos utilizar a porta 8.1.1.2 para acessar esse download. Uma coisa que eu não sabia, eu gostei quando eu aprendi, é que se a gente clicar nessa Publish Porta, ele vai aparecer como 0008112 e não vai conseguir acessar. Então, nós vamos ter que substituir para isso. Para poder evitar de fazer isso todas as vezes, nós podemos vir na parte de Endpoint. Nós vamos apertar em Local. Nós vamos definir o nosso Public IP como 192.168.1.251, que vai ser o mesmo IP da minha máquina. E vou colocar Update on the Endpoint. Tendo feito o Update, agora nós vamos voltar no nosso Container e vamos clicar nessa porta. E pronto. Agora, você não precisa digitar manualmente essa porta. Ele já vem automático. Tendo isso, agora nós vamos colocar a nossa senha. A senha desse aplicativo vai ser a mesma do nome do aplicativo. Delug. Então, Delug. Ele vai falar, se quer substituir ela, eu acho que é mais fácil. No meu caso, eu vou colocar não, mas eu sugiro você trocar essa senha. Agora, vem aqui e nós selecionamos o nosso IP nessa máquina, porque nós estamos local, então ele vai aparecer como IP 127.0.0.1. Então, não se preocupe com isso. E vou clicar em Conectar. Eu reduzi a tela, porque assim eu quero mostrar essas informações aqui de baixo. A primeira coisa que ele apareceu aqui vai ser a opção Erro. Isso por quê? Se a gente clicar nessa opção Erro, ele está localizando a pasta errada. Como a gente configurou anteriormente no Notepass++, a pasta de download vai ser download, barra download. O que ele está procurando vai ser a pasta root. Então, é um caminho totalmente errado e por isso que ele está dando erro. Nós vamos substituir para barra download e vamos apertar Apply and OK. Então, isso significa que ele já apareceu a capacidade do meu HD. E isso resolveu esse problema. Outra coisa que vale a pena lembrar é esse IP que ele está como externo, seria o IP do meu provedor VPN. Se por acaso o teu IP externo seja exatamente o mesmo que esse, você tem que verificar o que foi configurado ou errado. Mas no meu caso, ele está aparecendo esse IP que é diferente da minha IP externo, então ele está funcionando. E como nós vamos verificar se esse OpenVPN está funcionando ou não? É simples, nós vamos abrir esse site. Check your IP. Aqui do meu lado esquerdo vai aparecer o meu IP, na minha máquina. E aqui do meu lado direito nós vamos testar o nosso IP. Vamos clicar aqui em Download, Check my IP e vamos salvar essa informação. Voltar no nosso Deluxe. Aqui no nosso Deluxe nós vamos apertar Add. E vamos selecionar esse arquivo que nós baixamos anteriormente. E vamos abrir. Já de cara ele aparece os arquivos que vão ser baixados nesse torrent. Então nós verificamos exatamente isso que nós queremos e vamos apertar em Add. Aqui em Add, ele já vai aparecer e vai começar a fazer o download. Então nós sabemos que ele está funcionando com o download. Mas não assim, será que realmente mudou o meu IP? Vamos verificar. Simples, nós vamos voltar aqui. E ele já apareceu diferente IP. Então o IP da minha máquina vai ser esse. E o IP do meu Deluxe vai ser esse. Então está dois IPs diferentes. Então ele está funcionando com sucesso. Então galera, hoje eu ensinei como instalar Deluxe. Espero que vocês tenham gostado desse aplicativo. Esse é uma outra opção de download de torrent. É interessante você ter várias opções. Se você não gostar de uma, você tem a opção de outra e outra, outra. A interface é um pouco mais diferente, um pouco mais dinâmica. A interface Transmission, OpenVPN, é um pouco mais simples, um pouco mais complicado. E essa é bem mais parecida com o BitTorrent. E é um pouco mais visualmente, mais favorável. Além do mais, cada um tem os seus prós e contras. Então não sou eu para julgar qual que é melhor, qual que é pior. Apenas qual que você gosta mais. Então se você assistiu esse vídeo até agora, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se você não deixou ainda. Se você não deixou, deixe lá. Se você não gostou desse vídeo e não achou que foi útil absolutamente para nada, deixe seu dislike. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho e te vejo na próxima. Tchau.